Fala galera, aqui é o ABC, eu quero mostrar pra vocês aqui uma atualização que finalmente lançou no típico WebStreet Game Que veio adicionando um sistema escalado e também muita modificação, quero mostrar pra vocês aqui primeiro no update log Lembrando galera, curte a série de Homem-Aranha aqui, deixa aqui o like, compartilha o vídeo que você sabia, se inscreva no canal Uma coisa que eu queria falar pra vocês também galera, que valeu todo mundo aí, chegamos a 900 mil inscritos Cara, tô muito feliz, chegou ontem, eu tava sorrindo, de orelha, de orelha, meu sorriso alto, tá ligado Então vamos continuar a chegar a um milhão aí, algum dia, se Deus quiser Vamos lá galera, primeiro aqui, eu vou pegar o update log, ó, teve bastante modificação Aqui que eu fui modificado o sistema de escalada, que eu quero mostrar pra vocês, tá vendo Você clica o A e o D agora, o A e o D, deixa eu ver, A e o D Ah sim, eu tô na torre dos Avengers aqui, é mais alta, porque eu consigo mostrar aqui, ó Tá vendo, deixa eu descer ali, eu vi aqui em cima só pra dar uma superatinada mesmo Deixa eu dar uma descida aqui, essa parte azul que tem na torre, que eu acho que já dá pra mostrar, mano Tá um personagem dando mortal sozinho, cadê? A parte azul tá aqui, ó Até todos os prédios aqui funcionam isso aqui, galera Só queria mostrar num negócio mais retão, olha, nesse prédio marrom da esquerda aqui também dá pra fazer isso, ó Ó, eu vou subir aqui, ó, segurando o shift, ó Agora você vai poder fazer isso aqui, ah, mas isso aqui eu acho que não dá não Porque você vai meio que jogar pro outro lado, deixa eu andar um pouquinho aqui, ó Como que é o negócio, galera? Foi modificado o sistema de andar na parede Agora se você apertar o A e o D, você vai conseguir virar pra um lado ou pro outro, tá ligado? Além das modificações que você viu ali, que tem modificação na roupinha de alguns trajes, ó Aqui, ó, segura o shift, ó Segura o shift Ó Aqui é muito grande? Não, é mais ou menos Deixa eu cair aqui, galera É que tem que segurar o shift até chegar na parte de cima lá E depois você vai apertando o A e o D Pra ele conseguir meio que esquivar, tá ligado? Ó, aqui, ó Segura o shift Ó, D, A É, não, ó Ó a minha visão aqui pra vocês verem, ó Eu só não consigo voltar, né? Tipo, mas você consegue ir pro lado e pro outro, ó Se você quiser andar pelo... Ah, não, eu consigo voltar assim, ó Olha que dedeira Ó Fazer um círculo aqui Olha que da hora Lembrando, sempre quando você for fazer isso aqui, ó Você tem que segurar o shift, mano Porque se você soltar o shift, vai fazer assim, ó, tá ligado? Na hora de você segurar a base do shift parada, ele faz assim Se você soltar o shift, ele cai Então você pode fazer assim, ó E já andando, ó Ai, que louco Gostei, mano Uma coisinha a mais É o mira aí, né, cara? Ele tem que grudar em todo lugar aqui e sair pra todos os lados Vamos chegar na parte de cima ali agora Ó Posso fazer isso aqui em qual superfície que eu quiser agora com essa atualização Que ficou da hora Vamos chegar nessa parte de cima aqui, ó Aqui Tive o qual mostramos as outras modificações A e D Teve o update também no... Na outfit do Iron Spider Tem uma nova roupinha do Iron Spider Tem do Ego for Miles Morales Esse aqui, não sei se é o antigo Ah, não, acho que não é o que você ganha, não É o outro Ainda mais desse aqui, eu vim de 20, mano É o que você ganha na Quest, na verdade Foi também modificado também o novo outfit do Negativo Spider mesmo E também do Abutre Olha que legal Eu vou testar isso aqui Aí foi modificado também Foi adicionado as animações em jogar teia Deixa eu ver Ó, o zoinho O zoinho é muito normal Esse aqui é o 1 A animação, acho que é a posição, né? Tipo isso aqui, ó Eu tô jogando pra trás aí, mas vou mostrar pra vocês, ó Aí pra trás, tá dançando, né? Jogando esse aqui É um e o dois, galera Um é o lixo A lixeira daqui que joga na cabeça E o outro é o mais normalzinho Deixa eu continuar vendo aqui Foi adicionado os sons também no shot swing No velho, no som de tiro Será que algum personagem que dá tiro? Porque esse aqui, acho que é o mesmo som que tava antes, mano Ah, não, deu, né? Deu um som gigantesco ali Foi adicionado também a nova Quest Ah, novas Quests Pra ganhar novos trajes em breve, galera Tá, essa parte aqui Aqui foi modificado também Foi customizado Ah, isso aqui é uma coisa legal que eu gostei, galera Foi adicionado o Update for Symbionte Eu posso customizar meu Symbionte Ah, sim, mano Olha que da hora, galera Deixa eu tirar isso aqui Tá vendo o meu personagem aqui? Eu posso vir aqui em Custom Settings Agora, ó E aparece aqui, ó Tipo, eu quero a máscara azul Eu clico aqui, set, máscara azul Como é a máscara azul? Tá vendo? Máscara vermelha Aí, set e máscara vermelha Tá vendo? Ele já vai com a textura Dependendo do personagem que você usar, mano Deixa eu tentar modificar aqui, ó Vou pegar outro personagem Eu quero testar no... Cara, eu consigo mudar a cor do... Do Carnificina Deixa eu pegar o Carnificina aqui É, N Deixa eu pegar um pouquinho pra trás Só pra mostrar assim Agora eu vou pegar Um, dois Custom Deixa eu ver Vou mudar primeiro a cara dele Cara verde Ah, ele ficou inteirinho verde Sete bordas A bordas é o dente, galera Do Carnificina E o último aqui Seria set em color O que que é isso? Preto Ah, sim É o olho dele, né? O olho dele deixa essa cor mesmo Cara, que legal, mano Qual que é o... Cara, se eu colocar vermelho a máscara Ele fica... Você modifica a cor dele Mas ele fica um vermelho e vermelho, tá ligado? Esse aqui que eu não acredito agora Esse put-on na set, tá vendo? Não sei o que eu tenho que colocar aqui Esse aqui eu vou prender ainda O que tem que fazer aqui Aí ficou esquisito, mano Ele ficou vermelhão, tá ligado? Deixa eu tirar isso aqui Calma aí Deixa eu tirar isso aqui Deixa eu tirar isso aqui É, ficou legalzinho, mano Ele veio melhor inteira Porque você conseguiu modificar até o... O dente dele, ó Sets aqui Laranja Aqui Olha os dentes laranja Brancão mesmo Tinha branco E o último aqui é o olho, né? O olho verde Ó, só a bolinha do olho verde Olho vermelho Ah, não Assim ficou mais da hora, mano Olha isso Ficou louca desse jeito, ó Então vou conseguir... Ah, deixa eu modificar o Venom agora pra ver Essas modificações que você faz, galera Não salva, mano Então você pode ficar preocupado Que não vai dar trecho, não Deixa eu ver o Venom A cor padrão sempre vai ser essa cor aqui, galera Tá vendo? A padrão sempre vai ser esse aqui Aí eu vou colocar um branco Na máscara Ah, mano Olha isso E o... O olho preto Não, esse aqui é branco E o olho preto Pô Não, e o dente Seria vermelho Deixa eu dar um bizu aqui Cara, isso aqui dá pra fazer? Ah, quase, galera A intenção minha foi quase Eu tentei fazer um anti-Venom Só que não ficou tão perfeito assim, não Deixa eu ver Na verdade, o dente dele seria laranja Não, o dente é laranja O olho é laranja também Cara, é só desenhar em volta aqui Do olho dele preto aqui Que já vira um anti-Venom, mano E o símbolo no peito também, né Cara, ficaria perfeito Se eu colocar desse jeito Olha isso Ele meio que tem aquela máscara do Spawn, né O Cidadão do Inferno Pra quem conhece o quadrinho Aqui só pegar essa parte aqui inteira Vou fazer uma volta preta aqui no rosto Né E colocar um símbolo no peito Que já vira um anti-Venom Mas legal, mano Deixa eu parar aqui nessa parte da torre aqui Qual o outro que dá pra fazer, mano Cara, com essa modificação de cores Dá pra fazer um monte, mano Minha mãozinha Mas aqui pelo menos não modifica, ó Ela fica na cor padrão Mas tem que pegá-la depois Pra não dar treta, né Vamos testar os outros agora, galera Deixa eu ver o novo Iron Spider Ah, deu uma modificada da hora, mano Você tá louco Ó o modificador no Iron Spider O joinha Na tentaculagem não mudou tanto não, mano Mas no desenho da roupa mudou Olha isso Essa conexãozinha aqui atrás, que da hora Qual que foi todos os que modificou mesmo Iron Spider O Mario Morales 2020 Deixa eu ver Essa eu achei da hora Vilão Aí depois eu volto Porque é mais rápido, né Aqui Ah, modificou, mano Nossa senhora Olha o jeito da roupinha Olha isso, galera Os detalhes, ó Mano Tá mil vezes melhor a roupinha Antes Da hora da cara Ficava normal, né Porque a cara é colocada E a roupinha fica com o gráfico Um pouco esquisito Mas agora tá perfeito, mano Não, peraí Aí, só pra não ficar meio pangoso aqui Eu não consegui fazer isso aqui Ó, ficou legal, mano Pose É, bem na hora da pose Começa a chover É que eu consigo tirar chuva, né Consigo Ó que louco, galera Mano, tá diferente, mano Você pode ver nos gráficos Do próprio Nem que eu nem cheio Isso aqui, galera É o gráfico do próprio jogo Que foi modificado Tá vendo Achei que ficou legal, mano Deixa eu girar aqui Hoje tava chovendo coisa agora O outro qual que é Negativo Spider Acho que negativo Spider Não, acho que ela não Pro fim É o que você ganha na quest também Ele modificou Eu pensei que era esse Mário Morales aqui, galera Mas é o 2020 O negativo e bem É esse aqui, ó Negativo e bem Negativo e Spider Tá passando nos jogos do bem Já Ah, modificou, mano Oxi Ah, você pode ver Que até a textura aqui Tá diferente de lá, mano Olha que dá Onde que fizer a copinha Ah, modificou Sim, é É isso, galera É isso Tá diferente até Do que tá mostrando ali Pra vocês, né Você pode ver, ó Muito diferente Não era assim, não Queria ver se conseguiu jogar Olha aqui no escuro Olha que dá Onde é que fica Gostei Gostei muito disso aqui, mano E o último qual que é O último é o Abutre Eu já ia dar a ESC já Deixa eu ver o que é Modificar no Abutre Aqui tá igual, galera Por isso que eu tava falando Pra vocês que não tava percebendo Se tava diferente ou não Porque nessa parte aqui Do visual Tá igual Ele só muda no jogo Aqui não mudou A texturinha Ah, mudou, mano Nossa A roupa tá totalmente diferente, mano A asinha Acho que tá Deixa eu ver Ah não A asinha tá igual, galera Só mudou O outfit dele A roupinha mesmo Tá muito diferente, mano Deixa eu ver Ó a roupinha dele Tá vendo A roupa mudou A máscara agora tá mais certinha A máscara do rosto dele Tá vendo aqui O jeitinho Gostei Gostei muito dessa atualização, galera Ficou da hora Deixar contra o sol aqui Que acho que clareia E fica melhor pra vocês verem Aqui, ó Tá vendo a roupinha diferente, ó Ela mudou O outfit inteirinho, né É uma tipo Uma jaquetona agora, né Antes não era Assim É o mesmo que você vê No comecinho ali Já é o que modificou Mas, galera Se eu queria mostrar pra vocês Isso aqui foi toda a atualização Do nosso jogo Incrível Do Spider-Man aqui Curtiu O cheque do like O que é que me Se inscreva no nosso vídeo Entra aí pra você testar agora E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo